Chega ao contentor com os sacos. O contentor está cheio até... BÊ, 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 cá acima. O que é que você faz? Leva o lixo para casa? Guarda-o em casa? Às vezes aquilo está dias e dias e dias que não passam para recolher. Chega ao contentor com os sacos. O contentor está cheio até... BÊ, 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 cá acima. O que é que você faz? Leva o lixo para casa? Guarda-o em casa? Às vezes aquilo está dias e dias e dias que não passam para recolher. Põe ao lado, dentro do sassaquinho, ao lado, na esperança que depois o levem. Só que o que acontece? E não são os funcionários que têm a culpa. É o contrato que têm a culpa. Depois têm X horas para limpar determinados contentores. Chegam ali, despejam os contentores e vão embora para cumprir o seu horário. O que está no chão, não apanham. Depois, a seguir, vem alguém que vê um contentor vazio e lixo no chão à volta. E diz, ah, os cidadãos é que são porcos. Quem está no poder é um anjinho. Não é isso que se passa com Basílio Horta e Rui Pereira. Aliás, este problema, com este volume, com esta intensidade, só acontece depois de Basílio Horta ter andado a mexer no que estava feito. Só acontece para ter mais de 200 milhões depositados no banco em vez de investir em mais recolha de lixo. Porque Sintra está a abarrotar pelas costuras. Uma semana depois, no mesmo local, Ranholas, o lixo aumenta desta forma. Estas são as imagens do dia 29. E, sem dúvida, é esse, então, Sintra. Ainda mais. E, depois, também, a própria história desse bisavô, não é? Que, no fundo, foi um aventureiro, digamos assim. Exato. É um aventureiro, por exemplo. Estas são as imagens do dia 3, de julho. Estas são as imagens do dia 5, de julho. E foi verdade. Chamo-lhes locutores, aqueles que falam, segundo os latinos. Bom dia, sou José Candeias, com Jorge Almeida na técnica e o Carlos Mateus na produção. Apoio. Antena 1. E eu quase que aposto que daqui a dois ou três dias isto ainda vai estar pior, porque ninguém vem recolher isto. Meus amigos, aqui no VAR nós verificamos, analisamos e depois ou resolvemos, se pudermos, ou reclamamos. neste caso, temos todos que reclamar. Se você tivesse uma empresa e designasse um funcionário seu para tomar conta da higiene dessa empresa, de recolha, dos lixos, das coisas, dos sobrantes, de tudo aquilo da empresa, e passado uns tempos de o ter contratado, você passasse pelo pátio da empresa e visse lixo aqui, ali, acolá, lá mais à frente, visse restos de obras aqui, restos ali, e mais, até que o seu vizinho já ia depositar o lixo à porta da sua empresa, porque vêm para aqui de outros conselhos já. O que é que você fazia? Mantinha o empregado até ao fim do contrato, se ele fosse de quatro anos, ou punha-o na rua nem que fosse a meio do contrato? É isso que os sintrenses têm que fazer a Beelzil e o Horta e a Rui Pereira. Não cumprem e o Sintrense só tem uma coisa a fazer. É pô-los a andar da câmara para fora. Salonha TV Há dez anos ao serviço dos salões e contra os chiques espertos e colombistas.